E aí pessoal, olha só, hoje estamos aqui pra fazer uma corrida muito bacana aqui de Mario Kart aqui no canal, tá ligado? E vem pra fazer essa corrida, estamos aqui junto com meus amigos aqui, meu ojão, e aí meu ojão? Opa, e aí Nitrão, tranquilo? Estamos aqui junto com meu amigo Matheus também, e aí Matheus? E aí, meu ojão, beleza? Fala, e também temos aqui o meu amigo do Kiki, fala, que que são? Fala, você tá falando que o Arton Senna, meu queridão? Ah, parceiro, cara, mas aqui não vamos jogar coisa de Fórmula 1, estamos aqui pra jogar Mario Kart, meu parceiro. Matheus, você pode bater nos outros aqui, porque faz um barulhão do caramba, parceiro, obrigado, tem que somente. Tá, e no caso, viemos aqui pra fazer uma corrida incrível, neste mapa, cara, maravilhoso, que é, cara, de verdade, é um mapa incrível de corrida. E bem, eu já peguei meu carrinho, que no caso eu peguei o meu carrito vermelho, piscou nos seus carrinhos, olha as suas cores aqui. Tem uns azuis. Oh, não, 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 meu ojão, pega o amarelo, né, vamos fazer diferente aqui, né, pelo amor de Deus, né, Beliz? Ah, boa, boa, boa. O cara roubou meu carro, velho, o cara roubou meu carro. Cara, eu tava aqui faz tempo. E pra começar a corrida aqui de Mario Kart, primeiramente, alguém joga Mario Kart, já jogou pelo menos? Eu não. Eu já joguei. Ó, o Kikizão já jogou já, o meu já não jogou, já me jogou. Não, já joguei, já joguei, já joguei, mas eu não jogo, tipo assim, já joguei, eu não jogo. Cara, eu jogo todos os dias no celular, velho, eu tô viciado nesse jogo, é muito bom, tá? Só colocar o kart aqui, pintar e let's go, gente, coloca o carro aí, um de cada vez, pelo amor de Deus, vai ficar tudo de uma vez também. Entra no carro e vem pra corrida, é pra ser. Isso aí, que é, que é, que é, que é isso aí. Olha o Matheus também, meu Deus do céu. Cara, como vocês conseguiram sair do carrinho, velho? Na verdade, eu cliquei, o negócio é sozinho. Os caras, os caras, os caras clicaram no bagulho e caíram do carrinho, velho. São uns... Dá TP aqui, dá TP vocês aqui, dá TP vocês tudo aqui agora. Dá, dá OP. Ah, velho. Meu Deus do céu. Cara, como é que vocês conseguiram fazer essa proeza? Tá, o duro que eu, eu não tô cozinhando nem essa daqui, velho. Como é que sai daqui? Alguém pega o meu carro aqui. Meu Deus do céu. Não, meu carro, velho. Calma aí, meu carro aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Peguei meu carro de volta. Boa. Cara... Não dá pra colocar. E agora? Beleza, gente, estamos aqui de volta, estamos com nossos carrinhos aqui funcionandinhos. Cara, eu tô vendo, pelo meu carro aqui, percebo que o meu é mais rápido, cara. Com certeza, olha aqui. Vrão, 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 vrão. Aí você acordou pra vida, né? E viu que o verde que é o mais rápido. Ah, coitado, parceiro. Eu acho que o Matheus já saiu um pouquinho à frente. É, 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 o Matheus, volta aqui um pouquinho, né? Vamos começar junto aqui, né, parceiro, com a nossa corrida aqui, né, parceiro? Aí é complicado ser na frentona aí, né, amigão? Cara, o Matheus, ele tem uma vantagem que o Matheus tira a racha na vida real, tá ligado? Então, tem essa vantagem dele aí. Vem pra cá. Vem pra cá, Matheus. Se quiser virar aqui, Matheus, se puder virar aqui, thank you so much. Vai, todo mundo fica aqui, retinho aqui, um do lado do outro, meu parceiro. E eu vou contar três, e quando eu falar já, a gente começa a disputa, beleza? Vai. Um, dois, três. Calma, calma, não, 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 não. Ô, galera, calma aí. Eu vou fazer um negócio aqui da boazinha, vocês são muito chatos. Pera um segundo aqui. Ô, meu Deus, esse povo é apressado, povo ansioso da vida. Tá bom. Gente, estamos aqui para começar a corrida, ladies and gentlemen. Vamos lá. Um, dois, três e valendo, já. Uhul. Vamos, vamos, parceiro. Let's go, let's go, let's go, parceiro. Eita, o que eu fiz? O que eu fiz, véi? Eu fiz uma cagada aqui sem querer. Galera, galera. Sai do caminho. Matheus, que burro. Matheus é burro, Matheus é burro. Cara, ó, meu Deus do céu, o que que você não tá na frente? Eu tô em segundo lugar, tô em segundo lugar, cara. Meu Deus do céu. Último. Pior que tem uns negócios aqui que eu não sei se ajuda ou não ajuda, velho. Você viu que tinha um negócio X ali no chão? Será que era bom? Será que eu tô assistindo? Falta no entrão. É dos itens pra atacar. É verdade. Realmente ia ser muito útil de itens pra atacar. Ai. Pula, 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 pula. Aí, errei, droga. Caraca, é que nem o Mario. É que nem o Mario que eu tenho que acertar no lugar certo. Cara, como é que o Miojão conseguiu... Como que o Miojão conseguiu pular do carro, velho? Nossa. Cara, é um gênio. O Miojão realmente, eu diria que não é um gênio, cara. Eu? Claro que sou eu, né? O Nitro é um, parceiro. Olha, eu tô aqui, olha. Cara, eu tô muito bom aqui, cara. Eu tô muito bom no Mario aqui agora, parceiro. Olha esse aqui. Se tivesse um itens pra atacar, ia ser muito top. É que é a primeira teste, né, Nitro? Não tem que conhecer na pista, né? Ah, então. Mas eu sou um cara que consegue conhecer a pista em dois segundos, tá ligado? Essa que é a parada. Essa é a parada. Ó, vrum. Caraca, eu quase que eu errei aqui a parada. Eu tô muito desclassificado. Posso ter o Kiki. Caraca, tu conseguiu ser desclassificado, meu Jão. Ô, beleza. Calma aí, ó. Ó, ó. Ai, meu Deus. Caraca, caraca, caraca. Beleza, beleza. Ó, cadê o Kiki, cadê o Kiki? Eu tô em segundos. Ah, o Kiki não tá longe, ó. Ah, cara, eu vou... Eu vou dar uma boa aqui. Caraca, passa meio de uma caverna. De uma caveira, que louco, velho. Nossa, o bagulho é bizarro aqui. É muito difícil de controlar. Ah, é difícil de controlar, né? Mas tem que saber a manha da parada aqui, parceiro. Eu, como joguei 40 vezes antes de começar o vídeo, né? Sei tudo já. Pode ser, né, galera? O cara é pilantra. Eu tô brincando, doido. Oi, o cara não sabe o que é brincadeira. Ih, 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 ih. Ah, droga, errei o negócio aqui. Velho, tem uma parte que é difícil aqui. Mas de boa, pita galera. De boa errar, porque os dois vão errar também. Tenho certeza. Conheço os dois. Meu queridão, relaxa. Tá tudo sob controle. Ah, tá, com certeza. Eu nem vendo vocês, eu tô vendo vocês aqui agora, cara. Muito sob controle, tô vendo. Calma, você vai ver. Calma, você vai ver. Ó, ó, ó. Mas essa coisa aqui é meio roubada, né? O bagulho pula pra cima e não sabe pra onde tem que ir. Não mostra o caminho decente. Ah, mas é pra todo mundo, assim. É roubado pra ninguém não, parceiro. Não é roubado pra ninguém não. Ó, é pra cá que tem que ir, ó. Eu vou dar... Ó, cara, eu tô tão na frente que eu vou dar o barropeio pro meujão aqui. Pera um segundo, meujão. Toma aqui, pega pra você, parceiro. Toma. Pega aí, toma aí. Pera aí. Foi pra tudo pra você, meujão? Foi, 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 foi. Ah, beleza, beleza. Ô, meujão, essa cara já tem pra mim também, né, parceiro? Aí, calma aí. Meujão meio que foi classificando a parada aqui. Vem atrás, vem e me que mateu. Ô, meujão. Vem pra cá, ó. Cara, olha a velocidade que eu comi, velho. Cara, os dois... Tão muito pra trás, velho. Os dois tão muito pra trás, velho. Tá muito fácil esse negócio aqui. Eu esperava que fosse uma competição aqui bolada, tá ligado? Mas os dois é horrível o negócio. O que você quer dizer, meujão? Ah, eu não falo nada, né? Porque eu fui desclassificado, e falar que se eu tivesse ainda na corrida, eu ia ser mil vezes melhor que esses caras aí. Ô, meujão, você vai ser o narrador do negócio, já que você foi desclassificado por um tempo. Eu fui desclassificado também. Ok, então. Cara... Tá, tá bom. Tá bom, só tá um nisso. Só tá Nitro e Kik na corrida. A Nitro está na frente, tipo assim, uns 70 quilômetros na frente do Kik. É que eu tô travando. Nem aparece no radar. O Kik agora está reclamando, falando que tá travando. O Nitro tá chegando no final, tá chegando pra ganhar. Tá bom. Cara, cara, eu sou o seno. Engraçado o que foi no começo do vídeo. Você viu, né, ô, meujão? Eu sou o Nitro Seno aqui, ó. Eu sou o Nitro Seno. Eu sou o Nitro Seno. Não, mano, joga o mapa 30 vezes e quer... Quem joga o mapa 30 vezes? Para de chorar. Para de chorar. Para de chorar. Aqui, ó. Tá bom. Cara, olha esse... Ó, vou dar o drift, dá o drift. Tem um carrinho quebrado aqui. O que é o negócio que é esse? Ah, caraca, mãe. Por que tinha um carrinho quebrado ali, gente? O que aconteceu? Será que alguém quebrou o carrinho ali? Eu não sei o caminho, mano. Esse mapa aqui é muito zoado, velho. Cara, ó o ca... Caraca, é um dos melhores mapas de corrida que eu já vi na minha vida, velho. O Kikzão fala que é assado. Ah, tô, né, né? Os caras botam... É, tá, tô de madeira no bagulho, né? Pilar de madeira. Ah, caramba. Pra quem você chora, né? Não, não. Ele quer uma pista reta pra ele, tá ligado? É isso que ele quer. Sem dificuldade nenhuma, né? É isso que ele tá querendo. Cara, alguém amara o kite, parceiro. Tem que saber pilotar aqui, Kikzão. Tem que saber pilotar. Se você não é um piloto, tá ligado? Nato, que nem eu, mais ou menos. Quem é que é o piloto Nato? Eu, mais ou menos? Aí fica difícil, né, parceiro? Cara, eu sou muito bom, velho. Eu sou um deus da corrida. Eu não sabia disso. Saindo daqui, eu vou no... Alguém já andou de kite aqui? Algum de vocês aqui? Eu não. Não. Cara, e tu é o Matheus? Não, o Matheus? Matheus, óbvio que não. Matheus, não tem nem kart na cidade dele. Tem nem carro, que é dinossauro. Já andou de motorzão? Que que seria andar de motorzão, Matheus? É moto, é moto. Tá bom. Eu tô amotindo, sei lá. Bem, e no caso, cara, eu já andei de kart e bem... Parece que temos um vitorioso. Vitorioso, que primeiro vitorioso, meu parceiro? Dá TP aqui, ó, meu, já. Roubado. Cara, roubado nada, cara. Cara, você tá chorando, e aí tu vem na cara de pau de falar que eu roubei ainda. Caraca. Meu Deus do céu. Que quezão, vocês são muito ruins, meu Deus do céu. Ô, Matheus, pode até TP aqui, parceiro. Pode até TP aqui. Ah, peraí. Gente do céu, gente do céu. Como vocês conseguem ser tão ruins assim? Meu Deus do céu. Meu agião perdeu o carro em 10 segundos da corrida. O que quezão é horroroso. E o Matheus... Eu sou em segundos e eu sou horroroso. Mas eu não voltei pra pista porque eu não tinha OP, né, Nitro? Se eu tivesse OP, eu teria como voltar pra pista. É verdade, é verdade. Pegue os seus carros de volta aí, gente. Que quezão, dá TP aqui, parceiro. Não, apesar que o que quezão não sei se vai dar pra dar TP. Eu não sei se ele, se consegue. Mas sei lá. Bem, dá tempo no meu agião com a coisa. Não, acho que tá não, tá não. Porque tá muito longe. Deixa eu entrar nesse negócio aqui. Ó, eu consigo entrar de volta aqui. Vê se consegue entrar de volta aí, meu agião. É porque você não, não sei se consegue. E aí, gente. Estamos de volta aqui na terceira corrida, meu parceiro. E bem, vamos começar aqui a nossa linda corrida maravilhosa aqui. O segundo round. Primeiro round, digamos aqui, de lavada, entendeu? Que quezão ganha em segundo lugar por WO, na verdade. Porque o resto tá tudo perdido já. E bem, vamos lá, gente. Sempre tem espaço, sempre tem nada. Vamos lá, 1, 2, 3, e... Correndo. Tô pegando as manhãs já, nitrão. Que quezão... Agora não adianta nem falar que você não conhece o mapa, cara. Lembra, não saem do carro, gente. Toma cuidado se estuda aí também, hein, parceiro. Tá. Eu dei esse pilar de madeira, ô bagulho zoado. Você é chato, hein? Parece um miolo. Mas é pra dificultar, né, gente? Não é pra ser fácil. Pra ser fácil, não ia ter corrido. Pra ser fácil, você ia andando. Não, não. Se fosse pra ser fácil, você ia ser... É pra ser difícil, é pra ter dificuldades. Aqui, ó. POU! Ó, 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 parceiro. Boa, boa, boa. Tô em segundo lugar aqui, que quezão tá em primeiro. Cara, o meu já tá em quarto, o Matheus tá em terceiro. Mas que quezão tá em primeiro por pouco tempo, tá ligado? Até ele bater numa paradinha ali, eu vou passar ele. Caramba. Dito e feito, dito e feito, dito e feito. Nossa senhora. Esse fogo de madeira é muito ruim. Nossa. Eu embrazei aqui, que quezão? Eu embrazei aqui no negócio aqui. Eu tô, eu tô louco agora aqui, passando o negócio, parceira. Eu... Ai, meu Deus. Bati o negócio sem querer também. Ai, quase que que passou eu aqui. Deixa eu dar um drift aqui. Ô, essas paradas aqui, de X, acho que elas palparam, acho. Sei lá. É verdade, que eu tô miojo. Eu tô, eu tô, eu tô logo atrás aqui pra você. Pode ficar tranquilo que eu tô indo na corrida agora. Ai, meu pai amado. Ah, beleza. Pior que eu, eu dei uma... Putz, eu apertei F5 aqui sem querer, bati de cara o negócio aqui, não devia ter feito isso. Fiz cagada aqui, cara. Tá, vamos... Tô atrás, mano. Tô atrás do nitrão, mano. Se o nitrão bater, eu passo ele. Não passa. E passa nada. Passa... Ai, eu bati sem querer. Truca, truca, truca. Truca, truca, truca. E aí, que que você não falou que se eu batesse, você ia passar eu? Eu bati também, né, ô, toroxa. Nossa, a parte de cara, o negócio lá é chato. Ui, agora tá na parte difícil aqui agora. Pior que agora tá na parte difícil aqui. Ah, consegui passar. Passa aí de primeira. Meu Jô, você tá em que lugar, meu Jô? Eu tô em outro. Meu Deus do céu, que roda. Ah, não. Tá perdendo pro Matheus. É porque o Matheus, ah, perdeu pro Matheus. Matheus tinha que tá ganhando, se quiser. Cara, é verdade, o Matheus que ele... Ele aposta corrida na vida real aí, faz um monte de coisa. Devia ser o profissional aqui das duas corridas. Cara, é muito chato passar isso aqui, não tem como. Cara, eu e o Kikizão a gente tá passando de boa aqui, velho. É, não, é. Eu vou virar com esse calque, esse calque é um pra virar. Cara, gente, isso é muito ruim também, né, gente? Eu desisto disso aqui, eu saio do vídeo. Vocês tem que saber controlar aqui o carrinho, né, gente? Nossa, eu tô sabendo controlar além do carrinho aqui. Pra você ter uma ideia. Cara, eu tô dando uns drift aqui, ó. O pessoal tá vendo aqui. Falou aí, ô do Matheus. Falou, pode desistir do joguinho aí. Pode desistir do joguinho aí, ô do Matheus. O que aconteceu? Aconteceu? Aconteceu, explica pra mim aqui. Passei, ô do Matheus, facilzinho, né, meu parceiro. Fácil, fácil. É delícia, delícia. Cara, o cara, o cara desistiu, velho. O cara é um perdedor, o cara é um perdedor. Né, não, o cara tem que ser campeão, ô, ô, o Matheus. Vamos falando isso, esses dias, na verdade, no vídeo, ah, no vídeo de hoje aqui, de Ben 10, ou foi, não, na verdade foi, não, deixa quieto, gente, foi deixa quieto aqui. Mas, meu, Matheus, queria falar uma coisa aqui, que o Matheus, ele é um cara, tá ligado, extremamente do contra, entendeu? E aí, o Matheus, ele odeia tudo que a gente gosta. Essa que é a parada aqui, mas ele tem uma parada aqui, eu não sei porquê, ele não gosta de nada que as pessoas gostam. Se você gosta de, sei lá, feijoada, o Matheus odeia feijoada, você gosta de feijoada, Matheus? Só porque você falou, se você não falasse, ele ia amar. Não gosta de feijoada? Não gosto mesmo. Ih, que vai, perdeu. O cara não gosta de feijoada, velho. Eu já tô em primeiro de, ah, não, do que que eles não estão vendo atrás? Droga, 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 droga. Meu, o João tá em segundo já. Tá, tô dando um gui de feijoada, tu gosta de coxê, Matheus? Bati, 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 Ah, ele voltou. Por que que tem alguém, mano? Por que que tem um besta batendo em mim aqui, velho? Ô, Matheus, se você não tá participando, não atrapalha quem tá, né, ô? O Matheus caiu o negócio, é isso? Ele caiu e tá me batendo aqui, velho. Ô, Matheus, se quebrar o caído do meu ojão e ele perder o negócio aqui, Matheus, tu vai levar banho eterno no negócio aqui, parceiro. Tá. Ó, eu tô indo aqui, ó, parceiro, tô indo aqui. Gente, cês sabem, explica o que tá acontecendo, que eu não tô nem vendo o que cês tão fazendo aí. É, 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 o que tá acontecendo é que o Matheus, ele é um fracassado, né, perdedor, como sempre, e tá atrapalhando quem ainda continua na corrida, né, no caso, os campeões. Totalmente campeões aqui, parceiro. Tá, o Matheus, explica por que que cê não gosta de feijoada, Matheus, só pra mim saber aqui. É, porque você falou aí, vai falar. Cara, o Matheus, ele gosta de testículo de boi, ele não gosta de feijoada. Por que, Matheus? É, porque uma coisa pior que a outra. Não faz sentido, não faz sentido. O Matheus é maluco, tá. Agora uma pergunta aqui, Matheus, que eu acho que o pessoal se sabe aqui, mas o Matheus, ele não gosta do Neymar. Eu ganhei, só pra deixar bem claro aqui. Cara, eu ganhei com 100%. Por que que cê não gosta do Neymar, Matheus? Fala pra nós aqui, só pra gente saber. É, cada um gosta do seu jogador, mas o outro, Marcos. Cara, tá, mas por que que cê odeio, cara? Tem que ter um motivo, tem essa de eu odeio porque eu odeio. Eu não gosto dele, ele não gosta. 95, terminei. Ok. Kikizão, 95 aqui vai ser ele, ele ficou em segundo lugar. Agora falta só o Meljão e falta só o Matheus. Deixa eu dar tempo nesse lá. É, o Matheus, no caso, não. É, o Matheus não vai terminar. Vamos ver se tá o Meljão. Não, o Matheus, ele não vai terminar aqui, né. Vai lá, Meljão, vai lá. Vamos ver o Meljão aqui. Zoom. Pra gente não tem que ir aqui agora. É que você tem que ir no meio, Meljão. Você tá indo muito nos cantos, tá ligado? Tem que bater bem no meio aqui, ó. Aqui, você fala? Aí, aí, ó. Aham, aí, foi. Agora foi, tá vendo? Calma, ele tá naquele jump lá? Não, ele tá... Dá TP aqui, Kikizão. Dá game mod pra TTP aqui, parceiro. Estou aqui... Mano, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Pô, o Matheus fica quebrando a estrada, velho. O cara ficou 40 mil reais. Ele é idiota, ele ganhou... Meu Deus do céu, não falou nada. Calma aí, deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu ajudar aqui, deixa eu ajudar aqui. Deixa eu fazer um bem-agrado pro servidor aqui. Nossa, obrigado, velho. Obrigado. Acho que agora eu consigo terminar a corrida aqui, velho. Porque, meu Deus do céu, esse cara é muito mal amado, velho. Não tem coisa não. Vou falar a verdade, você tá bem longinho do meu. É, fica com o Matheus, fica com o Matheus na sua cola aí um vídeo inteiro pra você ver o que acontece. Realmente, não vou negar. Tá, cara, é não. Não, pior que o meu ojão tá quase, na verdade. Falta pouco, na verdade. Não, falta um tiquinho ainda. Depende se ele for bom. Essa é a parada, tá ligado? É, depende se ele for bom. Se ele conseguir ser bom aqui agora, ele consegue. Vamos lá, vou sonar daqui. Agora eu ia bater, agora eu ia bater. Ele tá subindo aqui, ele tá subindo aqui, ele tá subindo aqui, ele vai bater. Não bateu. Meu ojão tem chance de ganhar. Meu ojão tem chance de ganhar. Meu ojão, olha o plano bom, você vai ganhar terceiro. Tá ligado? De W.O., de W.O., mas pô, vai ser terceiro. Não, mas o Matheus não é ganhador do miojão, eu acho, sei lá. O que tu acha, Matheus? Você vai ganhar, Matheus? Ah, não se sabe, né? Não se sabe. Mas é sempre bom tirar os méritos do miojão, né? Oh, eu fiquei preso. Ah, não. Calma, 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 fica aí, fica aí, fica aí, meu ojão. Não, 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 não precisa puxar não, não precisa puxar não. Tá aqui, ó. Pronto. Fiz o bem bom pra você aqui. Cara, o meu ojão, cara, tem 40 lugares no mapa. O mapa é infalível. Esse bagulho de madeira é muito ruim, mano, é muito ruim. Não, é ruim, é ruim, mas é... A parada é o quê? A parada é ter aberdados aqui. O miojão, ele tá quase no final da corrida. Cara, o meu ojão, é só chegar naquela rede slam ali que o meu ojão, ele consegue fazer. Ele consegue chegar no final, que será que o meu ojão vai conseguir terminar aqui ou será que o meu ojão vai conseguir? Ele conseguiu, não tem como. Ele conseguiu, conseguiu. Parabéns, manjão, parabéns aqui. Estou orgulhoso de você, parceiro. Ai, gente, mas é isso. Passou nota 5. Duramos aqui a parada. Nota 50. Tirou 50 de... 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 De pontos aí, ok? Mas, pessoal, olha só. Se você gostou, se você sabe, deixa seu beijo e um like. Vamos ver que o melhor é que corredor eu sou aqui, entendeu? Um grande abraço, adeus, falou e tchau, gente. Fui. Tchau, tchau, tchau.